Uma audiência pública realizada pela Assembleia Legislativa discutiu o projeto de lei número 317 de 2021 que proíbe a exigência de apresentação do cartão de vacinação contra a covid-19 para acesso a locais públicos e privados em Santa Catarina, o chamado passaporte da vacina. A proposta, que está em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça, também propõe sanções para quem exigir o documento, que vai desde uma advertência por escrito até multa de R$ 5 mil. Durante o evento, o autor da proposta, deputado Felipe Estevam, do PSL, disse que o objetivo não é fazer oposição à vacina. Não somos contra a vacina. Eu sou vacinado e a gente incentiva as pessoas pelo sucesso da vacinação. Nós somos contra o passaporte. Eu dou um exemplo. Uma mãe tinha tomado a primeira dose, o hospital implantou o passaporte. Ela não pôde ver o filho que estava à beira da morte. O moço faleceu e ela não pôde nem dar o abraço de despedida. Então eu faço esse alerta. A gente não pode deixar ser cerceado um direito sagrado, que é a liberdade de ir e vir. A audiência pública contou com a participação de médicos, advogados e procuradores de justiça de forma presencial no plenário de Regis e também por videoconferência. Entre eles, o procurador criminal Rui Arno Richter, que durante discurso na tribuna defendeu o direito de escolha dos indivíduos em se submeter ou não às vacinas. Todos têm o direito de poder escolher se submeter ou não à aplicação. Somos contra a utilização de vacinas, mas que as pessoas tenham liberdade diante dos casos já de perdas de vida por efeitos adversos. Do contrário, as imposições contra a liberdade das pessoas podem acabar gerando mais revolta na população e mais perdas para catarinenses, como nós já temos pelo menos dois casos aqui. Os debates foram coordenados pela deputada Ana Campanholo, do PSL. A parlamentar anunciou que o projeto de lei de autoria do deputado Felipe Estevão, assim como outros dois que tramitam no parlamento e também proíbem o passaporte da vacina em Santa Catarina, passarão a ser conhecidos como Projetos Bruno Graff, em homenagem ao advogado de Blumenau, que morreu vítima de um AVC 12 dias depois de ter tomado a vacina contra a covid. Campanholo também avaliou de forma positiva a participação do público na audiência. Nós estamos debatendo esse assunto de forma muito democrática. A audiência foi aberta ao público, todos podiam se inscrever com um número exorbitante de especialistas, médicos formados em bioética, doutores, professores universitários, promotores, advogados, que se inscreveram e estão falando sobre esse assunto na nossa audiência e demonstrando os perigos de submeter a população a uma vacina experimental.